Olá alunos, professor Marcos, mais uma aula e hoje o tema que a gente vai discutir é um tema que é a desigualdade social. Na verdade eu ia falar de desigualdade, mas eu deveria ter falado de desigualdade, são várias. Mas a gente vai fazer uma discussão introdutória e geralmente quando a gente vai fazer essa discussão as pessoas perguntam professor, você acha que existe desigualdade? Eu falo, não acho não, eu tenho certeza. Porque como a gente está pontuando em Deus no começo, sociologia não é questão de opinião de ponto de vista, é questão de dados e tudo e eu vou fazer um processo bem lento aqui nessa discussão que a gente vai fazer hoje para a gente entender o processo e aquilo que a gente aprendeu nas primeiras aulas sobre o método de estudar e desnaturalizar o senso comum a gente vai utilizar com essa questão. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a pergunta mais elementar que tem sobre o tema. Por que existem pessoas ricas e pessoas pobres na sociedade? Quando eu estou em sala de aula, inclusive eu costumo falar com os alunos. Essa é a pergunta para neném. Geralmente as crianças que ainda não estão atuadas e naturalizadas com o mundo que a gente vive, elas se perguntam. E, por exemplo, se eu tivesse um filho, como você responderia essa questão? E geralmente quando eu faço essa pergunta em sala de aula, aparecem questões desse nível, respostas desse nível. A pessoa primeiro fala assim, a pessoa é rica porque trabalhou muito, que é um elemento que a gente pega e observa que não é possível produzir riqueza sem trabalho. A outra fala, não, teve uma pessoa que foi que nem o Zuckerberg, teve uma grande ideia. Aí tem as pessoas que botam o elemento, estudou. Ou ganhou na loteria, enfim, essa discussão virou jogador de futebol, uma série de questões assim. Do outro lado, tem gente que fala, teve pessoas que teve mais oportunidade, uma pessoa que recebeu herança de família ou mais incentivo. E se a gente pegar essa categoria e agrupar, a gente vai chegar naquela discussão que a gente fez da sociologia. A gente está em Deus do começo falando que tem uma divisão dentro da sociologia, tem algumas teorias que eles dividem entre agência, que é a ação do indivíduo, e estrutura. Que vai ser justamente a sociedade dar ou não dar essas possibilidades. E se a gente for observar, e eu estou pontuando desde o começo, que são as duas coisas interagindo. Não adianta nada a pessoa querer muito uma coisa se ela não vai ter possibilidades com essas questões. Por exemplo, eu tenho lá meus méritos de ter estudado, enfim. Mas se eu não tivesse a escola pública, se eu não tivesse tido as oportunidades, o Estado, a sociedade estivesse organizando, eu não teria. A mesma coisa acontece, que a maioria, a pessoa pode ser talentosa do jeito que ela for, mas se ela não tiver as possibilidades, ela não vai ter, não vai conseguir acessar esses espaços. E aí a gente vai cair nessa discussão, que é uma discussão muito quente. E no Ao Vivo, eu e o professor Ronildo, a gente falou muito desse termo, que é meritocracia. E a princípio a gente tem que explicar, porque quando a gente fala, ó, professor, você está questionando a meritocracia? Estou, mas a gente tem que discutir de onde vem o princípio, e como a meritocracia avançou, e qual que é o limite. Porque antes da meritocracia, a palavra meritocracia, ela faz uma referência clara a mérito, né? Que antes da meritocracia, existia uma lógica de você ter pessoas que têm privilégios dentro da sociedade, e outras não. Por exemplo, a pessoa, quando você fala da família real, e eu não estou questionando a família real aqui, mas o mérito do príncipe Charles foi ter nascido o príncipe. Ele não precisou de fazer nada, e desde o começo ele era, ele foi destinado a esse processo, né? E aí o que acontece? Ao longo da história a gente começou a questionar, e depois da Revolução Francesa, as pessoas começaram a discutir. Será que a pessoa tem que ter acesso pela pessoa por mérito? E aí a gente criou um modelo que chama meritocracia, né? E aí a lógica da meritocracia é o seguinte, que a pessoa vai acessar determinado espaço pelo próprio mérito dela. E a gente pode observar, por exemplo, um processo meritocrático é o próprio vestibular, ou o Enem, né? Que eu estou falando vestibular, vestibular é da minha época. O Enem é um processo meritocrático, que a princípio parece ser super justo, porque todo mundo faz a mesma prova, e quem tirar os melhores pontos, ganhar a melhor nota, vai passar. Mas se a gente for discutir e aprofundar essa discussão, dessa que a gente chama na Universidade de meritocracia pura, ela tem uma série de problemas. Porque o que acontece? Dessa discussão, e essa charge vai exemplificar muito bem isso, que a meritocracia trata de forma igual, pessoas tiveram oportunidades totalmente diferentes, né? E aí essa charge aqui, ela vai exemplificar uma charge interessante, que para discutir essa questão da meritocracia, da desigualdade, já que a gente concursa, tem no livro didático e tudo, aí você vai pegar, e o professor que está fazendo um teste, ele falou, para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova, subirão na árvore. Então a gente pode observar que tem alguns indivíduos aqui que estão muito mais adaptados a esse processo do que outros. Por exemplo, coitado do peixe, né? Como é que ele vai chegar? E aí a gente transpor isso para a nossa realidade, a gente vai observar isso, né? Que a sociedade, ela dá uma série de oportunidades para as pessoas, e não outras. Igual essa charge também, é importante a gente dar uma analisada na charge, que pode ser que na prova do Enem, caia essa charge. E essa charge diz muita coisa, e a gente tem que aprender a ler ela, né? Primeiro vai falar que tem pessoas, que essa primeira meritocracia, do jeito que ela é colocada, e como um jogo justo, não é, de fato acontece isso, porque tem uma pessoa que tem uma série de acessos, as outras não, e isso vai dificultar muito esse processo, né? E aqui, essa charge é emblemática, porque ela vai pegar um homem branco, e de meia-idade, ela tem muito poucos obstáculos, né? Já uma mulher negra na sociedade, a gente vai observar que ela vai ter muitas dificuldades. E eu estou falando aqui de processos que a gente estuda, né? Porque uma série de questões que a gente vai discutir, ele vai deixar claro que, dentro da lógica das desigualdades, elas não se anulam, elas se sobrepõem, né? Uma coisa é não ter o capital econômico. Outra coisa é participar de uma minoria, fazer parte de uma minoria étnico-racial, que a gente percebe que o processo histórico, a sociedade não começou hoje, e as desigualdades, elas vêm de sobrepôno, e a gente não tem processos efetivos para superar essa questão, né? Então, isso aqui vai reivindicar, para que, de fato, você tenha uma meritocracia, você tem que apresentar possibilidades iguais para as pessoas, né? E a gente percebe que a sociedade, ela dá muito mais possibilidades para alguns, e a maioria não tem tantas possibilidades. E aí vem toda a discussão, né? A gente ter acesso, discutir sobre a política de cotas, enfim, uma série de questões que a gente problematiza essa ideia da meritocracia simples, né? Que a sociedade, ela não começou ontem, e tem pessoas que têm muito mais privilégios que a outra, e é interessante pontuar isso, né? E essa outra charge também, que é interessante, também já caiu em processos de seleção, ele vai exemplificar uma questão que a sociologia põe muito em discussão, né? Em uma sociedade desigual, direitos iguais só perpetuam as desigualdades. O que a gente está querendo dizer? Que processos, igual concurso, uma série de processos que selecionam pessoas para cargos mais elevados na sociedade, o que vai acontecer? Se eu permito uma competição justa, essa lógica da meritocracia, só determinados grupos vão acessar. Por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa que já é filha de médico, por mais que ela, tipo assim, nem tenha tanto aptidão com essa profissão acessar o curso de medicina, que é uma pessoa, por exemplo, das classes populares. E como a gente resolve isso? É uma discussão. Então, essa charge vai exemplificar, né? O que é igualdade? É pegar e deixar a sociedade do jeito que está. E falar, não, é justo, a gente tem leis iguais, mas, assim, se as leis forem iguais para todo mundo, aquelas pessoas que têm uma série de privilégios vão continuar. Tanto que, eu sou um exemplo, eu tenho essa experiência, né? Que quando eu entrei na UFMG, 80% dos alunos eram da classe A e B, que a gente vai ver o que é isso ali agora. E a universidade, a UFMG é a universidade pública. Então, na universidade pública, você tinha o maior grupo de alunos que faz parte do menor grupo da população. Então, já a classe C, D e a E nem passavam lá na porta, e aí a gente tem que discutir, né? Por que só um grupo da sociedade tinha esses acessos? E aí, quando você vai falar de equidade, a gente vai pensar de um equilíbrio dentro da sociedade que vai dar mais atenção para as pessoas que mais necessitam dessa atenção, né? E aí, isso é teológico de equidade. E a gente vai ver daqui a pouquinho os dados, né? Que a gente vai estar falando aqui de coisas teóricas, mas eu quero apresentar essa parte de dados, né? Da realidade. A realidade que a gente tem no Brasil é extremamente desigual de concentração de renda, de recursos, de informação, e a Cháud vai falar isso, e eu arrisco a dizer que a nossa realidade, infelizmente, ainda está assim, e evidencia a necessidade de intervenções no sentido de tentar deixar o jogo mais igual da sociedade, né? E aí, se a gente voltar e fazer a pergunta que eu também faço para os meus alunos, o Brasil é um país rico ou pobre? E aí, geralmente, as respostas vão estar muito ligadas ao universo que ele vive, né? E como eu trabalho em Ribeirão das Neves, na periferia de Ribeirão das Neves, geralmente as pessoas falam, não, professor, com certeza o Brasil é um país pobre, né? Mas, ó, vamos observar, e talvez esteja aí a resposta do que é desigualdade social, né? Se eu for olhar um dos indicadores, que é grana, dinheiro, é o PIB, o produto interno bruto, vamos observar aqui, ó, entre os mais de 200 e tantos países que existem no mundo, se for pegar o país mais rico, vai ser os Estados Unidos, o segundo mais rico, no ano de 2018, vai ser a China, terceiro Japão, quarta Alemanha, o quinto Reino Unido, o sexto a França, o sétimo a Índia, o oitavo a Itália, e o Brasil é a nona economia do mundo. Então, nesse sentido, o Brasil é o nono país mais rico do mundo, entre os países mais ricos. Então, se o quesito for dinheiro, a gente tem que falar, o Brasil é um país extremamente rico. Vamos observar um outro quesito, esse outro aqui, e aí a gente já começa a complexificar a questão, porque a gente não está olhando só dinheiro, a gente vai olhar o índice de desenvolvimento humano. E aí o Brasil já cai muito, porque o IDH, além de olhar a questão econômica, ele vai lá, acesso à saúde, e também acesso à educação. E aí, uma coisa também que impressiona nessa discussão, que o primeiro país com o melhor IDH, e o IDH é interessante a gente colocar, é um índice que ele vai, uma escala que vai de zero a um, sendo que quanto maior, melhor qualidade de vida naquele país. Ou seja, hipoteticamente, se um país de IDH zero, quer dizer que esse país não tem nenhuma escola, a população, todo mundo recebe zero reais, idola, enfim, a discussão geralmente é idola, e ninguém tem acesso à saúde. Já um outro país, que o IDH é um, que seria perfeito, qualidade de vida ótima, todo mundo tinha acesso à saúde, todo mundo tinha renda muito alta e tudo. O país mais próximo de um que a gente tem, dessa escala aqui, vai ser a Noruega, que aí, é até um exercício que eu faço com os alunos, que eu peço para eles assistirem um vídeo de como é a vida na Noruega, que é o país que tem o melhor IDH do mundo, e como é a vida no Níger, que é um país que tem o IDH mais baixo do mundo. E aí a gente vai ver que no mundo, no planeta, existe um abismo enorme. E nessa discussão, o Brasil, ele está na posição 79. O IDH do Brasil é considerado alto, mas assim, tem uma série de coisas, e o Brasil está atrás, por exemplo, de vários vizinhos dele, bem atrás, por exemplo, da Argentina e do Chile. Então o Brasil é muito mais rico que a Argentina, ele tem uma renda per capita muito maior, mas essa renda não é bem distribuída. Isso vai ter um reflexo, porque a gente é a oitava economia do mundo, mais a gente, em IDH, em qualidade de vida, a gente está lá embaixo. Isso, pelo menos para a gente, analisa assim, um pouco vergonhoso nesse sentido, e evidencia alguma coisa ligada à desigualdade. Um elemento dessa questão do Brasil, que o IDH dele, por exemplo, se eu comparar o Brasil com a Noruega, e a gente faz esse exercício na sala de aula, o aluno vai assistir o vídeo de como é a vida na Noruega, é impressionante. Uma coisa que assusta muito, que lá não tem muros, ou seja, não tem violência lá nesses países. Já quando ele vai ver a vida no Niger, ele vai se sentir extremamente tocado, e é uma coisa que gera um nível de empatia, porque a gente fica bem consternado, como tem pessoas, seres humanos, que vivem a condição daquela. Geralmente está ligado a conflitos, a questão de crises humanitárias, o país. Mas se a gente for olhar dentro do próprio Brasil, existe uma desigualdade enorme, porque tem regiões, igual São Paulo e Santa Catarina, que o IDH é altíssimo, chega próximo dos países europeus. Já na região do Nordeste, alguns estados do Norte, esse IDH é enorme. E uma pesquisa que eu faço especificamente, não dá para fazer isso, porque a gente está discutindo para o estado de Minas Gerais inteiro. Mas como eu trabalho em Ribeirão das Neves, que é uma cidade que fica do lado da região metropolitana, eu faço essa comparação. E Belo Horizonte, o IDH de Belo Horizonte, ele é 0,826, ele é altíssimo, ele é considerado alto. Já o de Ribeirão das Neves, é 0,654. E é um abismo enorme, tanto que entre os 5.570 municípios, Belo Horizonte fica na vigésima posição, e Ribeirão das Neves, eu até falo com os alunos, eu estudei para falar isso, é o duobilésimo, tricentésimo, trigésimo segundo. Então existe um abismo entre essas duas cidades, e a pergunta é, por que existe uma cidade do lado vizinho, você está com um pé aqui, você está em Ribeirão das Neves, um pé aqui, você está em Belo Horizonte, e por que tem esse abismo? O que se explica? Será que é uma questão de mérito da população da cidade, ou de outra, ou será que tem políticas governamentais, tem interesse, tem lutas econômicas ali? A nossa discussão, geralmente, quando a gente faz, e eu pessoalmente estudo isso, vai mostrar, evidenciar isso, e aí a gente chama isso de desnaturalizar a pobreza, que geralmente as pessoas acham normal, alguns cidadãos de algumas regiões ter muito mais acesso a direitos que a outra, e a gente está problematizando isso, e será que a culpa é só daquela população local, ou se tem políticas que estruturam isso? Então, observando isso aqui, mas um outro índice também, e aí esse índice, infelizmente, a gente também está muito na frente, que é um outro índice que ele mede desigualdade, ou seja, ele vai medir a distribuição de renda no mundo, e aí o índice de Gini, e o Brasil, ele configura a lista perto de países como a África do Sul, Naníbia, Zâmbia, Lesoth, ou seja, o Brasil, ele fica atrás desses países que tem uma série de problemas estruturais, então a questão da gente, que a gente tem um problema sério, e aí vai mostrar basicamente isso, que o Brasil, ele tem muita riqueza do lado de muita pobreza, e isso basicamente, se a gente for definir o Brasil, o Brasil é um país rico, mas com muita pobreza, que isso é a definição do que é desigualdade, e desigualdade social, essa foto é emblemática também, e vai mostrar isso, e a gente tem muito próspero, aquela ideia de duas cidades muito prósperas, com muitas dificuldades, é isso, e se eu for perguntar, fazer essa pergunta, fugindo do senso comum, e perguntar para o especialista, igual, se fizer a pergunta para o professor Ladislau, que é da PUC, e por que existe pessoas pobres, a resposta dele vai ser bem complexa, ele vai falar, o nosso problema não resulta da falta de recursos, mas sim da falta de alocação, e ele vai mostrar aqui a produção de riqueza no mundo, e vai mostrar como se essa riqueza fosse dividida de forma econômica, por exemplo, o mundo, ele produziu 439 trilhões de reais no ano passado, se eu pegar e dividir por 7 bilhões de pessoas, cada pessoa teria 19 mil reais, que daria para viver mais ou menos, a gente sempre fala que o melhor serviço seria acessar, teria acessar, por exemplo, o juiz, o salário do juiz, e se você pegar tudo que o Brasil produzir, dividir a população, seria, cada pessoa ia ficar com 11 mil reais, então a gente tem riqueza, mas essa riqueza é muito mal distribuída, e ele vai falar que tanto concentrações de pobreza como concentração de riqueza é patológico para a sociedade, porque quando você concentra muita riqueza, as pessoas começam a tentar transformar esse capital econômico em capital político, e aí você tem a corrupção da política, geralmente as pessoas ficam nessa disputa, qual que é o pior, corrupção ou desigualdade? Na prática, é a mesma coisa, porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela começa a interferir, ela começa a financiar campanhas políticas, e isso a gente chama de corrupção da política, que a pessoa, ela começa a trazer para o interesse próprio, e só para falar de desigualdade, a gente merece uma outra aula nessa discussão, o Brasil tem essa questão de concentração de renda, uma hiperconcentração de renda, que a gente vai olhar essa pirâmide, ela mostra muito isso, a base, a maioria das famílias brasileiras, a grande maioria, recebe até 2 mil e 34 reais, e você tem uma hiperconcentração, mas eu não concordo muito com esse gráfico, porque esse 1% aqui não é real, se a gente for observar, aí eu peguei, não vou expor o nome de ninguém, isso é um dado da revista Forbes, mas alguns tem problemas na justiça, eu não vou citar o nome de ninguém não, para a gente não ter problema, dessas mega ricos, e geralmente, quando você fala de riqueza, geralmente você vai falar da pessoa que ele sonha de ganhar na loteria, que geralmente a gente está discutindo 150 milhões e tudo, a pessoa mais rica do Brasil, que é o dono de um banco, ele tem 100, 104 bilhões de reais, então é o hiperconcentração de renda, e se você pegar essa lista aqui, a gente está falando de muito dinheiro, quando a gente faz críticas sobre a hiperconcentração de renda, eu não estou falando da pessoa que ganha 1 milhão, 2 milhões não, a gente está falando da pessoa que ela ganha 140 bilhões, não dá para saber, porque essa pessoa, tipo assim, é mais de mil vezes o prêmio da loteria, que a pessoa concentra a renda, e por que que concentra, será que de fato não tem dispositivos que permite, por exemplo, o sistema tributário brasileiro, uma série de discussões que é necessário fazer, aí você tem uma etapa aqui para finalizar, para terminar essa aula, para não dizer que eu não falei de flores, se a gente for observar, nos últimos anos, e a gente está agora no escuro porque não tem o censo de 2020, mas a gente está analisando, o Brasil, por mais que ainda tenha muita desigualdade, teve mudanças, no meu passado, assim como professor, eu ficava tentando explicar o que é a classe C e o que era a ascensão da classe C, há uns sete, oito anos atrás, quando a gente ia falar de desigualdade, a gente falava disso, porque teve mudanças reais, que é, a gente diminuiu essa parte menor que a gente chama de classe E, e aumentou o que a gente chama de classe C, e a gente foi observado, e um medo que a gente tem, inclusive essa questão do coronavírus, com a questão do desemprego, é justamente as pessoas que tinham ido para a classe C, porque tinha alguns acessos, conseguiu, o filho dele começou a estudar, começou uma série de coisas que ele atendeu, ele voltar, porque quando eu perco o emprego, e aí, por exemplo, num grupo familiar, o esposo e a esposa trabalham, um dos dois perde o emprego, ele sai da classe C e vem para a classe D, que é uma questão que também tem que ser analisada nas provas, e, no mais gente, a discussão é essa, é uma discussão longa, eu recomendo muito, que eu acho que essa conversa nossa aqui é bem rápida, e ela só serviria, faria sentido, se ela motivasse a leitura do PET, que é o material que a gente está disponibilizando, no PET tem muito mais amplo essa discussão, e essa aqui, essa apresentação minha foi só introdutória, no mais, muito obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto